Por menos estado e mais liberdade. Opa! São vocês aí do canal. Que susto. Bom, já que vocês estão aqui, vamos falar hoje sobre tipos de ações. Estamos aqui com quatro armamentos, cada um de um tipo de ação. Ação simples, ação dupla, dupla ação e ação híbrida. São os quatro tipos mais conhecidos. O canal é voltado mais para o público leigo, para conhecer sobre armas de fogo. Então, nós vamos falar só sobre esses quatro tipos de ações. Quem não assistiu o vídeo sobre instrução básica do universo das armas de fogo, algo assim, vocês podem olhar no meu canal, já vai dar uma base, uma compreensão boa sobre o universo das armas de fogo. Bom, vamos começar aqui. Primeiro, o tipo de ação. O que isso significa na arma? O tipo de ação é a relação entre o gatilho com o sistema de percussão. Então, o sistema de percussão é o que vai percutir a munição, que vai fazer a arma disparar. E nós vamos começar aqui com a ação simples, né? Nós temos aqui uma pistola da Embel, baseada na 1911. É uma pistola só de ação simples. Descarregada, desmuniciada, câmara vazia, arma aberta, seguro para o manuseio. Vou fechar o armamento. Como vocês podem notar, é uma arma de percussão indireta, né? Vocês podem notar que o cão, ele está armado. Isso quer dizer que o sistema de percussão está armado. Eu vou efetuar um disparo a seco, vocês vão ver o que vai acontecer. Veja que o cão deu golpe à arma, em tese. Se tivesse uma munição, ela seria disparada. E o cão agora está desarmado. Se ela tivesse uma munição, ele ia efetuar o ciclo, ela iria carregar novamente. Bom, agora o cão está desarmado, né? O sistema de percussão não está tensionado. Numa arma de ação simples, o gatilho funciona apenas como um retém do sistema de percussão. Então, é uma peça que apenas autoriza o sistema de percussão a ser liberado. Como o sistema de percussão não está armado, se eu aperto o gatilho com o cão desarmado numa arma de ação simples, veja o que acontece. Não acontece absolutamente nada. Porque o sistema de percussão não está armado. Numa arma de ação simples, o gatilho só tem essa função. Em qualquer tipo de armamento, terá essa função. O gatilho, essa é a função clássica, porque uma arma só dispara através da tecla do gatilho. Porém, numa arma de ação simples, o gatilho só tem essa função. Vamos agora para o outro tipo de armamento, que é a ação dupla. Nós estamos aqui com um revólver. Ele também pode ser colocado na ação simples, mas a proposta aqui do pílho é ele servir como uma arma exclusivamente de ação dupla. Arma vazia, segura pelo manuseio, vou colocar o armamento. Vocês podem observar que o cão, ele está desarmado. Em uma arma de ação dupla, veja o que acontece quando eu aciono o gatilho. Na outra arma, o cão desarmado, eu acionava o gatilho, nada acontecia. Agora nessa, veja o que acontece. Veja que a cada vez que eu aciono o gatilho, o sistema de percussão é armado, depois ele é liberado. Como o próprio nome sugere, a ação dupla, o gatilho tem duas funções. Armar o sistema de percussão e depois liberar como é função clássica do gatilho fazer. Bom, gente, norma de segurança é sempre arma descarregada, desmuniciada, aberta, como você pode deixar em cima de uma mesa. Você nunca deixa uma arma jogada em cima da mesa, assim não. Vamos agora para o outro tipo de ação, que é a dupla ação. Uma arma de dupla ação, é o caso aqui do Tauro, é uma Taurus PT baseada na Beretta, ela é uma arma de dupla ação. Veja que o sistema de percussão agora está armado, como se ela estivesse na ação simples. Se eu efetuo o disparo, a arma atira. Veja que agora o sistema de percussão está desarmado. Se eu aperto o gatilho, ele também funciona. Então, em uma arma de dupla ação, ela possui as duas características, tanto ação simples, quanto em ação dupla, o cão está desarmado e eu aciono o gatilho e a arma dispara também em ação dupla. E você pode escolher uma arma de dupla ação, é que ela tem as duas características, ela funciona tanto em ação simples, quanto em ação dupla. Bom, o último tipo de ação é a ação híbrida, também chamada de Safe Action, que traduziu uma pedaleta, seria a ação segura, que é patenteada pela Glock. Existem armas que copiam esse tipo de ação, mas é um tipo de ação que a Glock desenvolveu. Por que chama a ação híbrida? Aqui, um tipo de ação é uma mescla, é uma mistura entre ação simples e ação dupla. Veja, dupla ação não é uma mistura, é uma arma que possui o recurso da ação simples e também o recurso da ação dupla, você pode escolher. Na ação híbrida, é um tipo de ação só, mas possui características, tanto de ação simples, quanto de ação dupla. O que acontece? A Glock, ela é toda interna, eu não vou conseguir mostrar para vocês o funcionamento da Glock. Qualquer coisa tem um pé de cabra aí no carro, a gente pega e ele já desmonta tudo. É verdade. O sistema é todo interna, a percussão é direta, ela não tem trava de segurança ativa, tudo nela é interna, todas as travas de segurança são passivas. E, neste caso exclusivo, o sistema de percussão, ele nem fica em descanso, como seria a ação dupla, e nem totalmente tensionado, como seria em ação simples. O percussão fica no meio do caminho. Quando a gente arma ela, manobra o ferrou, o sistema de percussão é acionado, você efetua o disparo. Se eu tento efetuar o disparo novamente, nada acontece, indicando como se a arma fosse de ação simples. Porém, não é esse o caso, porque o sistema de percussão não fica totalmente tensionado. Na hora que eu manobra, o gatilho, a força que eu exerço no gatilho, vai fazer recuar os outros 50%. Veja. Então, quer dizer, ele nem é ação simples, nem é ação dupla, é uma mescla. O percussão fica no meio do caminho, você tensiona o restante, através do gatilho, exatamente como a ação dupla. Então, é uma mescla, uma mistura. Eu vou falar o porquê que a Glock adota esse tipo de sistema, dizendo as vantagens e desvantagens de ação simples e ação dupla. Duplação, morreu o assunto, que é uma arma que possui os dois recursos. Ação simples, a arma tende a ter um gatilho mais suave, é uma arma de disparos mais rápido, mais fácil de acionar. E uma arma de ação dupla é uma arma mais segura, porque dificilmente você vai efetuar um disparo acidental. Claro, norma de segurança, dedo fora do gatilho, você não saca com o dedo no gatilho, só vai no gatilho no momento do disparo. Mas é uma arma mais segura, para porte, principalmente, é aconselhável que você porte na ação dupla, a arma que possui esse recurso. Então, uma é segurança, a outra é a facilidade nos disparos. E a Glock mistura esses dois. Ela tem a vantagem da ação simples, deixando o gatilho mais suave, mas o gatilho não fica tão suave quanto na ação simples. O gatilho ainda, você tem que tensionar ele um pouco para o resto do sistema de percussão ser acionado. O Glock é uma excelente arma para a porta, é uma excelente arma. Eu não sou muito fã, não, prefiro a 1911, mas é uma excelente arma. Bom, os tipos de ações são esses, são os mais conhecidos, até tem ação tripla, os tipos de ações são mais exóticos, vocês não vão ver isso na prática. Os tipos de ações são esses, no próximo vídeo eu vou ver se eu falo sobre funcionamento, ciclagem da arma. Aqui nós estamos com três armas semi-automáticas, excluindo o revolver, que é de acionamento manual, e o blowback simples. Eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso, o blowback, tem armas, por exemplo, aqui é o blowback simples, é o acionamento com massa inercial. Mas tem armas que tem retardo, como a 1911, em ponto 40, 45, ela tem um retardo. Se vocês conseguem observar, a 1911 ela tem os dentes, que ela encaixa, o ferrulho encaixa no, o cano encaixa no ferrulho. Então é um link, tem um flutuador, onde ela encaixa ali e efetua um retardo, para manter a câmera fechada há mais tempo. O flutuador, por exemplo, a arma que trabalha em grande, pressão, o fuzil semi-automático. Ele tem um sistema de recuperação de gás. A câmera, um fuzil bacana, para vocês notarem isso, se vocês estão assistindo o canal, vocês têm acesso na internet aí, pesquisa sobre o M14, ou o M1 Grand, funcionamento é o mesmo. Vocês vão ver em cima, na hora que você fecha o ferrulho, vocês vão ver que o ferrulho faz assim, ele faz uma volta. Aqui dele é um trancamento da culatra, para manter a arma fechada lá dentro. Por que isso? Para não ter uma abertura precoce da câmera e pode ser até perigoso, ela pode até explodir na sua cara. Eu vou falar também, no próximo vídeo, sobre os tipos de pólvora. Pólvora não é tudo a mesma coisa. A natureza química da pólvora, tem pólvora de base simples, base dupla, base tripla, os grãos da pólvora são diferentes, disco, disco compacto, tubular monoperfurado, escama. A de escama, inclusive, você não pode utilizar em pólvora do volumétrico, porque dá diferença de carga uma para a outra. Enfim, fuzil, por exemplo, é uma pólvora de queima mais lenta, como eu estava dizendo, e tem que haver isso. Quando eu digo uma queima mais lenta, eu estou falando de frações de segundo, mas é a fração de segundo mesmo que faz a diferença. É uma pressão muito grande, é uma munição, geralmente, com grande capacidade de volumétrico, aqueles estúdios de garrafa. Então, tem uma grande quantidade de pólvora, e isso não pode acontecer em uma queima de uma vez. Inclusive, cargas reduzidas para fuzil, geralmente, as pessoas colocam algodão ou estopa dentro para não ter o efeito de detonação, porque a pólvora fica solta, na hora que a mistura iniciadora é percutida, vem aquele jato quente, a área de contato está muito grande com a pólvora e dá um efeito explosivo. Então, quer dizer, a recarga é uma ciência mesmo, é uma coisa que você tem que aprender e tal, e o canal é voltado mais para o público leigo. Eu conheço o árbitro, tenho contato com o árbitro há pouco tempo, também sou leigo, não entendo nada de arma de fogo, não, mas a gente tem que estar sempre aprendendo um universo muito extenso, vários tipos de arma, calibre, as pessoas, por exemplo, falam do 7.62, o 7.62 tem um monte de 7.62, 7,62x25 Tokarev, 7,62x39, que vai no AK-47, por exemplo, 7,62x51mm, que vai no FAL, 7,62x59mm, que vai no fuzil Mosinagam, famoso fuzil utilizado pelas forças soviéticas na Segunda Guerra Mundial, armamento moderno que utiliza esse tipo de munição, eu posso citar um fuzil Dragon 9, por exemplo, então, quer dizer, 9mm também, 380 é 9mm, 9mm curto, 9mm brown, 9x17, 9mm Makarov, que é 9x18, 9x19 Parabellum, famoso 9mm, 9x21, 9x23, 38 super alto, 9x25 Dillon, ou Dillon, cada um faz um jeito, então, quer dizer, é um universo muito extenso, eu estou fazendo esse vídeo aí, e esse canal, para realmente incentivar o pessoal aí, e não deixa o pessoal tomar esse seu direito não, não deixa, isso aí é, essa parte do desarmamento que acontece no Brasil, é um absurdo, o melhor ambiente que tem é um clube de tiro, onde você faz amizade, onde você conhece pessoas, que são pessoas amigáveis, que são pessoas, que te fazem muita cortesia, é um ambiente super saudável, então, venha conhecer, nós estamos no clube de tiro, no clube Campestre, quem foi de Belo Horizonte, quiser me conhecer, eu estou sempre aqui, e muito obrigado a todos aí, que gostam do vídeo, até o próximo aí, para a gente falar mais, sobre armas de fogo, eu queria agradecer, o câmera aí, o amigo aí, que estava filmando aí, muito obrigado, viu, até o próximo vídeo aí,